O que o senhor acha que precisa mudar para que a mulher tenha mais amparo? Na verdade, não existe cultura de estupro, existe a cultura da impunidade. O homem só respeita o que ele teme. Se ele temer ao praticar o estupro com uma punição vigorosa, ele vai pensar duas vezes antes de fazer essa besteira. Ele pode refletir, olha, se eu for perdo, eu vou puxar uns 20 anos, sem progressão, a menos que faça voluntariamente uma cassação química com o projeto do deputado Jair Bolsonaro Cássio Transforma em Meio Dia, ele vai, com toda certeza, estupra um crime de mundo. Eu não posso admitir uma pena menor de 20 anos para estuprar.